Oi, meu irmão, vocês voltem com a cara mais apresentável, né? Com a carinha mais agradável pra vocês, porque ninguém merece maquiagem, né? Eu não gosto. Ixi, eu nem arrumei a sobrancelha, nossa! Ah, mas não tá dando pra vocês verem muito, porque eu tô longe, né? Que louca, né? Passei um negócio que nem arrumei a sobrancelha, mas tá bom. E eu vim com vídeos de favoritos. Até que enfim, vídeos de favoritos, né? Aqui no canal, porque é muito difícil eu fazer vídeos de favoritos e vídeos de acabados. Acabados até que eu faço, agora de favoritos é muito difícil eu fazer. Esse vídeo vai especial pra Flávia Sabag. Ela pediu pra eu fazer vídeos de favoritos, ela pediu pra eu fazer outro vídeo também, depois eu venho fazer. E tem outros vídeos também de maquiagem. De maquiagem, eu não tô fazendo assim muito, porque eu vi que não... Tá tendo muitas visualizações nos vídeos de maquiagem que eu tô fazendo. Porque eu fiz muitos também, né? Eu fiz tipo uma atrás da outra. Eu vou ficar... Eu vou intercalar, tipo... Uma de vlogão, uma de maquiagem, uma de favoritos. Apesar de favoritos é do mês só, né? Mas eu vou ficar intercalando de resenha, de esmaltes, de maquiagem, de compressas. Eu vou ficar intercalando pra não ficar tudo assim muito juntos. Não fica tudo... Fica uma coisa enjoativa, entendeu? Então, vamos lá. Eu sei que vocês vão perguntar desse batom aqui, ó. Que eu vi esse batom aqui. Eu não lembro de ter comprado esse batom. Mas como tá aqui... Mas eu acho que eu comprei ele sim. E já faz um... Acho que já faz um tempo que eu comprei esse batom. Eu paguei, ó... Nove reais nele. Glambrosa. Esse batom é lindo. Eu não lembro se eu comprei na época que eu tava no bingo. Acho que foi na época que eu tava no bingo, viu? E é da Top Beauty, ó. Ele é lindo. Ele é mate. Nossa, Glambrosa. Eu amei esse batom. Eu tava vendo ele lá. Eu sei que... Eu tenho tantos batons que eu nem lembro, né? Então, quando eu pego, eu falo... Nossa, eu comprei. Será que eu ganhei? Mas ganhar? Eu não ganhei, não. Eu acho que eu comprei esse batom. Eu comprei. É da Top Beauty. Eu paguei nove reais. Foi no Shigling que eu comprei. É a cor quinze dele, ó. E eu achei ele maravilhoso, esse batom, ó. Ah, eu achei muito divo esse batom. Lindo, lindo, lindo. Então, vamos deixar de... Vamos deixar de... Então, vamos deixar de... Então, vamos deixar de... Então, vamos deixar de... Vamos deixar de resenha e vamos aos produtinhos, né? Eu não trouxe muitos no nosso, porque como eu tava usando muitos produtos, o mesmo produto no mês, agora que eu tô começando a trocar, então eu vou mostrar os produtos que eu tava usando no mês de... Nós estamos em junho, de maio, tá bom? Aí de julho eu faço mais pra frente um pouquinho, tá bom? Então, vamos começar com base, tá? Base, eu usei muito no mês de junho. Essas duas aqui, ó. Então, são as minhas favoritas, tá? Essa aqui da Avon, ó. Vou mostrar aqui, porque ela... Como ela é um pouco clara, então vai bater na luz e não vai dar claridade pra você. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Então, eu usei muito esse BB Queen. Meu favorito mesmo, do mês de maio. Junto com a da NYX. Então, eu faço uma misturinha glamourosa de base. Ó. Muito boa mesmo, essa base da NYX. Tá quase acabando ela. Tá quase acabando. E as minhas duas favoritas do mês de maio. Eu tô usando também muito no mês de maio. Mas eu tô intercalando, entendeu? Tô usando outras... Vou começar a usar outras bases também, pra não ficar só em uma, senão vai acabar. E aí, já viu, né? E... Eu falo outra coisa pra vocês, eu esqueci. Tá? Pó? Eu tô... Eu usei muito esse pó aqui da Intense. Só trouxe um, porque eu usei muito esse pó da Intense, ó. Inclusive, foi até a Marina que me deu, que trabalha comigo no bingo. Ela me deu esse pó, que eu vi, que eu gostei. E ela me deu, era na cor... Claro, médio, tá? Aí, eu fuzei lá a necessaire dela. Falei, me dá. Eu amei muito esse pó, gostei muito. E... Meu favorito de maio. Eu usei bastante ele no mês de maio. Blush. Blush. Vocês... Nem precisam vocês perguntar, porque esse vai ser o meu favorito até o final do ano. Esse aqui é um blush da Ruby Rose. Lá, eu faço de... Eu uso como contorno. Inclusive, eu tô até com ele, ó. Eu uso como contorno ele, tá? Ele é top, top, top. Inclusive, eu até comprei ele. Eu vou comprar outro desse. Eu nem sei onde foi o que eu comprei. Acho que deve ter sido o Chigling. Glófico do Chigling, mas eu tenho que ver qual foi. Não lembro direito qual foi, mas eu vou ver, eu vou atrás. E é o B6, tá? Eu tô usando muito ele. Meu favorito do mês de maio. E outro também que eu comecei a usar foi o da Belly Angel. Um pó bronzeador. Então, eu usei um tempo no lugar do contorno, tá? Eu usei bastante esse aqui da Belly Angel, ó. Maravilhoso também, muito bom. Meu favorito também. E de blush, eu usei bastante esse aqui, tá? Que é um rosado maravilhoso, ó. É dessa marca aqui. Ele... Eu não sei que é brasileiro, inglês, mas é dessa marca aí. E usei muito essa paletinha também aqui, ó. Eu não sei se é da Vivar, eu não lembro. Mas porque quebrou aqui, ó. E outra que saiu o nome aqui também. Mas eu usei muito essa paleta aqui. Ela é grandona. Eu gosto de paleta assim, grande, sabe, ó. Eu usei bastante o contorno, o iluminador e o blush também, ó. E ele é lindo. É uma... É um trio maravilhoso. Você pode levar na bolsa. Óbvio que ela é grande, mas... Não precisa você ficar levando um monte de blush, um monte de iluminador. E aqui é o essencial pra você se maquiar, ó. Recomendo muito quando... Se você escala. Eu gostei muito. Usei bastante no meio de maio. Aí, deu uma pausa. Deu uma pausinha aí pra usar outros produtinhos, tá? Mas... Vou voltar a usar ela de novo. Um monte de iluminador que eu usei muito também no meio de maio. Que agora eu tô na vibe de iluminador glambrosa. Tô usando muito. Antes eu não dava a mínima pra iluminador. E agora eu tô usando bastante mesmo. Porque eu acho top ficar esse iluminado aqui assim no rosto, ó. E eu achava tão lindo nas blogueiras. Que eu falava assim... Nossa, gente. Fica tão lindo. E eu comecei a usar também. Eu falei assim... Ai, fica lindo em mim também. E todas nós ficam maravilhosos, né? Esse iluminador. Ou qualquer outro iluminador, né? Não precisa ser necessariamente esse daqui, ó. Lógico que um lado... Eu acho que um lado fica melhor que o outro. Se você tem um lado que você gosta mais, né? Eu acho que esse lado meu aqui... O meu lado esquerdo. Que é o lado que eu escrevo. Fica melhor o contorno. O blush. O iluminador. Olha só. Fica com cara de rica, né? Ó. Então, eu usei muito esse iluminador aqui. Eu tô muito na vibe de iluminador. Inclusive, eu tenho muitos iluminadores quebrados. Iluminadores quebrados, viu? Que eu preciso estar usando eles. Esse aqui é da Louis Ansi, ó. Tá? Maravilhoso, ó. Muito bom mesmo. E outro também que eu tô muito na vibe mesmo de usar mesmo. É um líquido. Iluminador líquido. Um iluminador líquido. Então, eu tô usando bastante mesmo. Esse aqui é da Ruby Rose, ó. Eu acho que vocês já viram em lojinha. É a Corun, tá? É a Corun. Ele é top também, ó. O bom é que você aplica com pincel. Ó. E você depois dá aquela batidinha de leve. Nossa. Eu recomendo bastante mesmo. Muito bom mesmo esse produto da Ruby Rose. E iluminador em líquido. Gostei bastante mesmo. E máscara. Vamos pular pras máscaras. Depois, por último, os batons. E aí, finalizamos, tá? Ah, ele tem o perfume também. De máscara, eu usei muito essa daqui. Da Ruby Rose. Lógico que vai ser Ruby Rose o meu favorito. No mês de maio, né? E de junho também, porque eu tô usando muito, ó. Essa daqui é a de volume e alongamento, tá? Maravilhoso. E a outra, queridinha, que eu já mostrei pra vocês. Que eu fiz até resenha também aqui no canal. Que é essa daqui, ó. Maravilhosa. A nude, tá? E recomendo bastante. É curvas e volume, tá? Recomendo muito essa máscara aqui de la brosa. Ela é top. Deixa os estilos. Nossa. E aí, de perfume. Depois eu pulo pros batons. De perfume, eu usei muito o meu Egeo Shop do Boticário. Que eu amo. Inclusive, esse aqui. Eu acho que tá acabando já. Eu tenho mais dois. Então, esse aqui já tá. Já foi pro sábado, já esse aqui. Vai ficar no vídeo de... Eu vou guardar ele pra ficar no vídeo de produtos acabados, tá? E aí, finalizando os batons. Que aí... Eu guardei todos os batons, glamorosa. Eu guardei os batons que eu tava usando. E aí, eu lembrei alguns que eu usei muito no mês de maio. Mas, eu usei mais, viu? Não lembro. Não adianta ficar pegando. Falar assim... Ah, eu vou levar esse aqui. Esse aqui, não. Então, eu peguei mais ou menos os que eu vi. Que eu usei mais. Os seis batons que eu tinha na minha necessaire. Mas, aí, eu trouxe só quatro. Que eu lembro que eu usei. Tipo... Que eu usei bastante... Assim... Frequentemente, não. Mais no final de semana. Ó, eu lembro que eu usei esse daqui. Da Naked. O 9. Tá? Que é lindo. Eu usei também bastante esse daqui. Que já acabou. Que é da Max Love, ó. Que é o 24 horas, tá? Deixa eu mostrar o seu radical. Que é o 24 horas. Inclusive, ele acabou já, ó. Na luz aqui da Luminar. Dá pra ver, ó. Lindo. Tem esse aqui da Max Love. Que não tem mais o nome. Eu usei bastante também. No mês de maio. E, por último. Também, mais importante. Eu usei muito esse aqui. Que é... Eu acho que é da... Ou é da Ruby Rose. Ou é da Romantic Beach. Acho que é da Ruby Rose. Não lembro direito. Porque saiu um nomezinho aqui, ó. Mas, eu usei muito esse batom no mês de maio. Eu lembro que... Eu levava ele muito pra casa do Igor. E usava bastante aqui em casa, ó. Ele é líquido, ó. E ele tá quase acabando também. Dá pra ver aqui pela luminária. Aqui pela luz. Tá quase acabando. E... Usei bastante também em bala, ó. Tá? E de lencinhos... Uma abordagem de maquiagem. Usei bastante esse daqui, ó. Tá? Da Johnson. Que é muito bom. Que é... Pra beber e tal. Pra pele é maravilhoso. Não, não. Então, recomendo bastante. Então, é isso. Meus favoritos do mês de maio. Tá? Pra você, Flávio. Espero que você tenha gostado. Logo, logo. Venho fazer o favorito do mês de junho pra vocês. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.